Falando agora de Piuí, na noite da última quarta-feira, um acidente envolvendo duas motocicletas perto do hangar da prefeitura deixou uma vítima em estado grave aqui em Piuí. De acordo com a polícia militar, uma mulher de 43 anos foi encontrada com sangramento e ferimentos graves na cabeça. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa de Piuí, onde os médicos solicitaram a transferência imediata para a Santa Casa de Passos. As testemunhas relataram que o acidente ocorreu quando a motocicleta, conduzida pela vítima, bateu com uma outra motocicleta no cruzamento das ruas José Ferreira Menezes e Elvídeo Menezes. Com a força do impacto, a mulher caiu e bateu com a cabeça no chão. O condutor da outra motocicleta envolvida, um homem de 60 anos, relatou que parou no cruzamento, mas não conseguiu evitar a colisão. Após o acidente, ele também foi encaminhado ao pronto-socorro, já que sofreu algumas escoriações pelo corpo e um corte no pé. Ele realizou o teste de bafômetro, que deu negativo. Bem, a motocicleta da vítima foi removida para o pátio credenciado do Detran. Já o veículo do homem ficou com uma testemunha. A vítima, que ficou em estado grave, não possui habilitação e a sua moto estava com licenciamento atrasado. Devido à gravidade do estado de saúde da vítima, não foi possível obter sua versão dos fatos. O caso foi registrado pelas autoridades para as devidas providências.